Como alguém que jazesse está de pé, sustentado por sua grande fé, como mãe que amamenta a tudo alia, grinalda que a si mesma se cerceia. E as setas chegam, de espaço em espaço, como se de seu corpo desferidas, tremendo em suas pontas soltas de aço. Mas ele ri, encolome as feridas. Num só passo a tristeza sobrevém, e em seus olhos desnudos se detém, até que a neguem como bagatela, e como se poupassem com desdém, os destrutores de uma coisa bela. Somente, pois me...